Os eventos estavam fora de seu controle. Outro dia se passara e Nathalie estava ficando ansiosa. Fim do ano apenas servia para enfatizar a perda que alguns amigos sofreram. Precisava de mais informações sobre o que Brad fizera. Ela pesquisara na internet e sabia das possibilidades de corrupção neste caso, mas ainda não era o suficiente. Não havia provas. Ao se lembrar do rosto de Henry Dalforded, um homem que fora enganado por um corretor corrupto, ela sabia que precisava fazer algo. O pensamento de que alguma vítima de Brad poderia morrer de velhice ou do coração antes da justiça ser feita a consumia. Andou de um lado para o outro da sala em busca de novas ideias. Queria. Sussurrou, notou que passara a usar aquela frase com bastante frequência ultimamente, não apenas em relação ao caso. Vincent trazia à tona os mais inapropriados desejos. A memória do beijo deles a invadia por mais que tentasse esquecer. O gosto dele permaneceu com ela, mesmo um dia depois. Você é uma idiota, Nathalie, disse a si mesma. Aqui estava ela desejando Vincent quando tinha um trabalho sério a fazer. Mas por onde começar? Havia buracos na sua investigação. O que ela precisava fazer para preenchê-los? A solução mais óbvia era ir à fonte, ver Brad mais uma vez. Mas Brad tentaria agarrá-la novamente, e ela não suportaria as mãos de Brad a tocando quando a única pessoa de quem desejava o toque era Vincent. Teria de conversar com Neil, talvez concordasse em lhe dizer algo. Ela não queria voltar ao delader, mas parecia não ter alternativa. Mas não posso ir sem proteção. Foi então que parou. Vincent estava no outro quarto cuidando da papelada de sua empresa. Tinha certeza de que não gastava tantas horas cuidando apenas de um cliente. E apesar de saber que consideraria sua responsabilidade escoltá-la 24 horas, não queria perturbá-lo. Além do mais, havia o fator Vincent quando estava por perto. Não conseguia manter 100% de atenção na fonte. Mas Vincent não a deixaria sair sozinha. Tudo bem, ela disse ao tomar decisões rapidamente e fez uma ligação. Marte, disse quando seu irmão tendeu. Preciso de um grande favor e não quero explicar muito. Vamos dizer que preciso que me dê uma carona, tem a ver com trabalho. Como se ela não tivesse que lhe dar milhões de explicações mais tarde. De qualquer forma, Marte prometeu estar lá em 10 minutos. Quando ouviu o carro chegar, já estava pronta. Rapidamente dirigiu-se ao quarto ao lado. Desculpe-me, Vincent, mas tenho que ir ao delader. Não se preocupe, meu irmão Marte vai me levar. Garanto que ele não deixará nada acontecer comigo. Vincent arregalou os olhos. Levantou-se rapidamente. Ela se virou e foi em direção à porta. Não vai ser assim, Nathalie. Vincent, você precisa trabalhar. Ela disse, ao continuar andando. Com certeza, e com você, sua voz e seu olhar estavam frios como um aço. Ela o encarou. Tudo bem, siga-me se precisar, mas mesmo assim vou com Marte porque já está aqui e não quero ter de explicar quem você é. Ele não sabe que necessito de um Arda, Costas, e não quero que saiba. Desceu com Vincent atrás dela e entrou no carro de Marte. Vincent pegou seu carro. Quem é esse cara, Nathalie? Marte perguntou. Um amigo, ela disse, pondo o cinto. Marte levantou a sobrancelha quando ela disse aonde ia. Esse seu amigo está bravo. Ele é seu namorado? Vocês brigaram? O que ela podia dizer? A sugestão dele seria a coisa mais fácil de compreender. Algo assim. Ele parece grande e com raiva. Mas eu entendo. Você sabe provocar os homens. Mesmo assim você é minha irmã. Tenho o direito de ficar com raiva de você. Ele não. Posso dar uma suar nele, se quiser. Nathalie lhe deu um olhar de se enxerga, mas ele não percebeu porque estava. Ponto dirigindo em alta velocidade. Marte sempre dirigia rápido. Não encoste nele. Ela disse porque mesmo sabendo que Vincent ganharia de Marte numa luta, ela não achava que ele conseguiria vencer seus três irmãos de uma só vez. E não queria vê-lo machucado. Só queria não desejá-lo quando deveria estar trabalhando. E Neil era muito tímido. Ela temia que Vincent pudesse assustá-lo se suspeitasse que estavam juntos. Ela precisava de alguns minutos sozinha com Neil. Poderia me perder dele, se você quiser. Marte acrescentou. Apenas alguns minutos, ela pensou. Será que era impossível? Já tiveram uma vida normal em que ia e vinha a seu bel prazer, e onde não havia um homem que desejava como Vincent, fazendo-a querer coisas que não podiam acontecer. Ela não podia mais ficar perto dele hoje. Faça isso, perca-se dele. Ela disse. E ele fez. Virou o carro aqui e ali, pegando pequenas ruas e becos que Nathalie nunca vira. Nathalie começara a se preocupar e voltar atrás. Sentia-se completamente segura com Marte, mas sabia que Vincent não pensaria assim. Sentia-se responsável por ela. Ela precisava fazer a entrevista com Neil rapidamente. Telefono quando estiver pronta para ir para casa, disse a Marte ao descer do carro. Faça isso, e assim que seu trabalho terminar, vou querer lhe fazer algumas perguntas. Como se ela já não soubesse. Prometeu sem entusiasmo lhe dar um relatório sobre a sua vida. Depois entrou no deladeiro. Vincent tentou controlar seu coração. Onde ela estava? E como aquele cara se perdeu dele? Seu irmão tentaria cuidar bem dela, mas não sabia o que estava enfrentando. Ele não sabia o perigo que Nathalie estava enfrentando. E ela, Vincent virou mais uma esquina. Era melhor voltar ao deladeiro. Mais cedo ou mais tarde ela apareceria por lá. E sim, tinha certeza que Nathalie sabia o que estava enfrentando com Jason Jamison. Ninguém sabia melhor que ela. Fingir que não ligava e continuar a viver como se nada tivesse acontecido não minimizaria o perigo. Mas era isso que estava tentando fazer. E Vincent entendia o porquê. Assim que as pessoas fortes faziam. Nathalie não desistia quando tinha que encarar adversidades. Sabia disso porque pensara sobre isso bastante. Inferno na verdade pensava sobre ela demais. O gosto dela estava sempre com ele. E a preocupação de que alguém algum dia pudesse passar por ele e chegar até ela, que ela estivesse em perigo sem notar. Como naquela noite, por exemplo. O medo tomou conta dele. Onde será que ela estaria? Ele virou uma esquina, com os pneus cantando por sua manobra radical e em alta velocidade. Radical? Radical não chegava perto do seu estado. E quando encontrasse Nathalie? Se a encontrasse. Nem pense nisso, sussurrou. Ele a acharia, e quando fizesse isso, ela lhe pagaria. Capítulo 15 O deladeiro estava do mesmo jeito. As mesmas luzes de Natal. E quase as mesmas pessoas às mesas. Neil preparava para jogar dardos. Não havia sinal de Brad, mas tinha certeza de que apareceria mais cedo ou mais tarde. Nathalie respirou fundo e entrou. Foi direto a Neil. O tempo de ser comedida terminara. Olá, ela disse, quando viu. Bom vê-lo de novo. Ele lhe deu um olhar raivoso. Você não vem aqui há bastante tempo. A vida ficou atribulada, sabe? Isso acontece. Além do mais, já estava cansada de bares. Mas está aqui. Sim, bem. Ela olhou para ele. Que tal irmos jantar? Ele perguntou repentinamente. Há um restaurante aqui perto onde vou às vezes. Bom, lá poderiam conversar sem a preocupação de Brad aparecer e interromper. Está bem, ela concordou. Seguiu Neil ao restaurante ao lado com uma fachada de vidro. Josie, uma cadeira perto da janela, certo? Neil pediu ao entrarem. Como sempre, senhor Gerard. A garçonete disse. Ela se sentou à mesa, olhando a rua escura. Gosto de me sentar num lugar em que dê para ver o que está acontecendo. Ele disse, embora Nathalie não tenha perguntado nada. É uma bela vista, disse, embora não fosse. Neil dedilhava sobre a mesa. Parecia mais desconfortável que antes. Suponho que você estava procurando Brad. Não, ela disse meio sem graça. Brad é muito atirado para o meu gosto. Neil se debruçou sobre a mesa como se de repente tivesse se interessado mais pela conversa. Nathalie lutou para não se esquivar dele. Olhou para fora da janela e seu coração quase afundou. O carro de Vincent passou, sem dúvida, a caminho do deladeiro, mas a luz do farol a iluminou. Ele estacionou o carro. Quando saiu do carro, havia morte estampada no seu rosto. Quase se levantou para lhe explicar o inexplicável. Fugir a dele novamente, atrás da sua matéria, distorcer as regras. E não importava se sentia-se mal sobre isso. Nathalie se voltou para Neil. Com certeza saberia de algo que beneficiaria a senhora Morgensen, mesmo que não soubesse todos os detalhes de como Brad cuidava dos clientes. Nathalie? Neil a chamou. E ela notou que não estava prestando atenção nele. Viu Vincent entrar, como uma nuvem preta de temporal. Não olhou para ela, mas se sentou numa mesa a menos de dois metros. Nathalie se contorceu na cadeira, olhou para Neil, esperando conseguir a informação e sair de lá rapidamente. Sim. Ela disse. Por que você estava saindo com Brad se não gosta ele? Neil cerrou as sobrancelhas. Nathalie tentou se concentrar em Neil, embora quisesse olhar para Vincent e explicar o que estava fazendo. É difícil conhecer alguém sem conversar com ele algumas vezes, argumentou. Às vezes os homens parem canalhas quando são na verdade inseguros. Você acha que o Brad pode ser desse tipo? Neil se curvou ainda mais sobre a mesa, e Nathalie pensa ouvir um rugido de Vincent. Mas se enganou. Olhou para ele do canto dos olhos e ele não se mexera, estava bebendo café e lendo jornal. Queria se esquecer que ele estava lá, provavelmente soltando fumaça. Mas não importava o quão invisível se fazia para os outros, ela nunca deixaria de notá-lo. Acho que Brad é o que parece, Neil disse. Nathalie se esforçou para se desligar de Vincent e prestar mais atenção em Neil. Ela balançou a cabeça para encorajá-lo a falar mais. Então você trabalha com ele há bastante tempo para conhecê-lo bem? A expressão de Neil se fechou. Não conversamos muito, não sou muito de conversa. Mas você é um gerente de contas, ela olhou para ele como se o admirasse. Por um segundo achou que o jornal de Vincent fez barulho. Sim, sou. Neil lhe deu um sorriso tenso. Mas um gerente de contas não precisa ser conversador. Desde que o trabalho seja feito, isso é tudo que importa. E imagino que você faça bem seu trabalho. Neil sorriu, mas não disse nada. Então, Brad é quem visita os clientes. Ela cutucou. Na maioria das vezes, sim. Você gosta de homens que saibam conversar com as pessoas? Não sei se isso é sempre uma qualidade. Alguém como Brad poderia fazer mal às pessoas se elas acreditassem em tudo que diz. Quero dizer, como você se sentiria se Brad tirasse vantagem de um de seus clientes do jeito que tira com as mulheres? Na mesma hora, Neil ficou alerta. Preocupação preencheu seu semblante. Estamos falando de você e Brad? Ela fez que não com a cabeça, mais consciente do silêncio raivoso de Vincent do que da preocupação de Neil. Não, ele apenas parece capaz de machucar as pessoas, e isso me incomoda. Você está falando de mulheres? A voz normalmente doce de Neil ficou dura. Brad perde a noção do bom senso e acaba dizendo e fazendo coisas que não deve. Mas não estou falando de mulheres. Acho que a maioria das mulheres que sai com Brad não espera que dure para sempre. Ela disse sorrindo, e tentando tornar as coisas mais leves. Mas era difícil fingir leveza quando estava preocupada com o que acontecera entre ela e Vincent. Vincent estava chateado, mas não dissera uma palavra. Seu trabalho era se certificar de que permaneceria viva e não trabalhar na sua matéria. A culpa a consumia porque levava em conta a opinião dele sobre ela. Você é diferente das mulheres de Brad? Você quer que dure para sempre? Nathalie se surpreendeu e fitou Neil. Nunca havia pensado em felizes para sempre, mas recentemente com Vincent ela queria. Não, ela disse com mais ênfase do que pretendia. Ela estava trabalhando e deveria prestar atenção total a Neil. E não desejar estar com Vincent que nunca lhe poderia oferecer uma história de felizes para sempre porque ele era totalmente incompatível com ela. Nathalie suspirou. Desculpe-me por ter convidado você para sair hoje para falarmos de Brad. Ela disse. É que eu conheço pessoas que talvez ele tenha enganado. Idosos para quem talvez tenha mentido. Pensei que você poderia se preocupar com isso porque também trabalha na Starson. Neil cerrou as sobrancelhas. Você tem razão, isso é péssimo. E me preocupa. E não você acha que Brad pode estar roubando as pessoas? Não sei. Mas acho que está fazendo aquilo em que é bom, induzindo pessoas a fazer o que não estão preparadas a fazer. E você achou que eu pudesse ajudá-la? Sim, achei. Ele sorriu. Por quê? Porque você parece diferente de Brad. Você não tentou nada comigo. Você respeita a minha preferência pelo bilhar e pelos dardos a receber falsos elogios. Ele balançou a cabeça lentamente. Não acho que Brad enganou ninguém. Mas já que você está preocupada, vou manter meus olhos e ouvidos bem abertos. Você tem alguns nomes que possa me dar? Ela ofitou. Os nomes estavam na sua mente. Não, ela disse. Não estava disposta a fazer isso. As histórias não são minhas para compartilhá-las. Ela se levantou, despediu-se, e Neil sorriu para ela. Nathalie sentiu Vincent a olhando enquanto saía. Quis se desculpar, mas claro que não podia. Ao sair do prédio, ligou para Marte que apareceu quase instantaneamente. Ela esperou Vincent sair do prédio antes de entrar no carro. Tudo bem, agora me conte. Marte disse. Ela não podia. Vincent nem mesmo olhou para ela ao sair do deladeiro. Ela não via a hora de chegar em casa e explicar-lhe tudo. Ela mentira e o desapontara. Claro que Vincent não queria uma mulher como ela. Sentiu dor. Notou que a opinião de Vincent contava muito para ela. Já estava se importando demais. Não posso agora, Marte, por favor. Vincent e eu precisamos conversar. Você entende, não é? Já passou por isso antes. Marte tivera várias namoradas firmes desde a adolescência. Ele hesitou, e depois fez que sim com a cabeça. Tudo bem, mas se você não abrir o jogo logo, maninha? Prometo que sim. Foram rápido para casa. Ela o agradeceu e o abraçou, depois entrou no prédio consciente de que Vincent estava atrás dela. Procurando a chave, ela foi em direção à porta do apartamento. Mas de repente parou. Oh, não! Ela disse ao ver a fechadura rachada, a porta ainda estava entreaberta e a empurrou. Deixe isso! Ouviu um comando atrás dela. Ela se virou, e viu Vincent atravessando o corredor em passos largos. A boca dele estava contraída e seus olhos cheios de raiva. Cada músculo irradiava sua ira. Vamos conversar, ele disse com frieza na voz, num minuto. Espere aqui. E então, silenciosamente, entrou no apartamento. Vincent manteve suas emoções sob controle ao entrar no apartamento de Nathalie. O lugar estava assustadoramente quieto e aparentemente intocado. Ele revistou todos os lugares em que alguém pudesse se esconder, mas quem estiver ali já saíra. Mas o fato de que alguém ousou entrar ali o enfureceu. As últimas atitudes de Nathalie, e o pouco caso que fazia com sua própria segurança, trouxeram à tona os sentimentos que tentou suprimir. Ele marchou até a porta e a puxou para dentro. Assim que entrou, fechou a porta e se virou para ela, tentando não se lembrar que, se não fosse por pura sorte, aqueles lindos olhos verdes poderiam não estar vendo mais nada ali uma hora dessas. Fale, Nathalie. Que diabos você estava pensando? As palavras saíram grossas e frias. Ela regalou os olhos verdes e abriu a boca. Inferno, nem se preocupe em responder porque já sabemos, não é? Ele gritou. Você entende o que poderia ter lhe acontecido se eu não a encontrasse naquele restaurante? Você sempre se envolve em perigo sem pensar? Você é a testemunha de um crime. Tem um assassino lá fora que não quer que você testemune. Ele parou ao perceber que perderia razão se a imaginasse mutilada ou coisa pior. Ela ficou parada um momento, em silêncio. Depois, esticou os ombros e ergueu a cabeça. Desculpe-me, ela disse. A desculpa não conserta as coisas, Nathalie. Ele olhou para a fechadura quebrada na porta. Droga, Nathalie, você viu aquela última carta, você viu essa porta. Ele está perto e a observando. E se... Eu sei. Você pensa que não sei? A voz dela tremeu. Não, não acho que saiba. Você diz que sim, mas amanhã, se tiver a chance, farei tudo de novo. Você sai por aí sem pensar como isso afeta sua proteção pessoal. Você não liga para mais nada além da sua matéria. Ele se virou e esmurrou a parede enfurecido, ficou de pé, respirando pesadamente. Você me deixa completamente louco, Nathalie. Você sabe disso? Acho que sim, ela admitiu. Era o suficiente. Ele se virou e chegou muito perto do rosto dela. Não. Ele esbravejou. Você não sabe de nada, disse os punhos fechados. Vamos, arrume a mala. O quê? Ele fechou o semblante. Arrume a mala, Nathalie. Você não vai ficar aqui. Vou levá-la para um hotel. Não, eu. Sim. Alguém sabe onde você está. Chegou à sua porta. Você não está segura aqui. Estou bem. Mas ela olhou para a fechadura inutilizada e por um instante, Vincent pensou que ela desmaiaria. Quase a segurou. Queria passar a mão na cabeça dela e dizer que tudo ficaria bem. Mas ela era muito inteligente para isso. A verdade é que não sabia se tudo ficaria bem. Não sabia se poderia protegê-la completamente. Esse pensamento o torturou. Se ela desaparecesse de novo, se descobrisse que alguém a atacara na sua ausência. Para o inferno com a sua necessidade de controle, Nathalie. Não me importo o quanto queira ficar. Não me importo com o quanto isso lhe aborrece. Seus sentimentos não contam neste caso. Porque de qualquer jeito vou levá-la a um lugar seguro. Mesmo que eu tenha que carregá-la nos ombros para conseguir isso. Aceite isso. A sua forma de agir não é segura. Raiva dela e de si mesmo queimava a sua alma. Pegue suas coisas, Nathalie, ou vou fazer a mala para você. Ela fez um pequeno sinal afirmativo com a cabeça. Depois foi ao armário pegar a mala. Os ombros dela se curvaram. E Vincent notou que finalmente conseguira quebrar a sua crista. Mas que arruinara a parte dela que a tomava quem ela era. Ele se amaldiçoou, mas não mudou de ideia. Capítulo 16 Nathalie nunca se hospedara num hotel tão bonito. Notou a suíte bege, o carpete macio, os sofás, as mesas com cristais e prataria. Mas nada disso importava porque perder a confiança de Vincent abusara da sua posição. Ele tinha razão sobre tudo isso, mas... Vincent falara como se ela fosse um fardo. A memória de sua mãe a castigando na frente dos amigos por ter chegado dez minutos atrasada voltou com força total. Mas o orgulho dela não fazia diferença, nem mesmo para Vincent. A dor tomou conta. Pegou sua mala que Vincent trouxera para o quarto e devagar, começou a desfazê-la. Claro que Vincent queria acabar logo com seu trabalho. Nathalie tentou preservar seu orgulho. Lutou contra o choro. Continuou arrumando suas coisas, tentando se manter forte e de cabeça erguida. Desejando não ligar para o que Vincent pensava. Mas lhe dava razão em muitos aspectos. Ele a magoara. Detestava ser bruto. Sim, ela se comportara mal, Vincent pensou. Mas ao menos chamara seu irmão para protegê-la. Qualquer um ficaria louco se tivesse um carcereiro a seguindo o tempo todo, não ficaria? E não era a coragem dela e seu anseio por justiça que ele admirava? E ele não confrontaria qualquer um que tenta se esmagar seu entusiasmo pelas coisas boas e certas? E ele não estava com raiva de si mesmo por terem descoberto onde ela morava? Ele era um imbecil total, ou quê? Então que droga você está fazendo aqui parado enquanto ela está lá dentro? Ele murmurou. Foi até a porta do outro quarto e bateu. À espera de que ela o mandasse para o inferno. Entre, ela disse com a voz tristonha. Ao abrir a porta, olhou para ela. Estava ao lado da cama pendurando uma blusa no cabide. A roupa era com o escudo a protegê-la dele. Os olhos dela estavam tristes. Se veio para continuar me dizendo que sou imprudente. Não. Nathalie deu um passo para trás e a blusa quase caiu. Desviou o olhar. Bem, se não está aqui para me acusar de ter feito algo estúpido, eu... Não, ele disse. Ela virou as costas. Fui estúpida. Ela disse com a voz rouca, mas o queixo erguido de forma desafiadora. Desculpe-me, Nathalie, ele disse. Você não foi estúpida. Eu a admiro e respeito. Ela deixou a blusa cair. Sei que fiz tudo errado, Vicente. Você tinha razão ficar com raiva de mim. Também fiquei assustada quando pensei nas consequências das minhas ações. Marte poderia ter se machucado. Mas me desculpe. Apenas não vou tolerar receber gritos e ser tratada como criança. Não, você não é mais criança, ele disse com a voz baixa. Você não sabe o medo que senti ao não te encontrar. Ele se aproximou. Desculpe-me. Ela disse novamente, mas ele pôs o dedo sobre seus lábios. Xi. Eu que peço desculpas por ser um chato. Parte da minha raiva era de mim mesmo. Mas eu descarreguei em você. Então ele não se conteve. Deslizou os dedos pelo pescoço dela e pôs uma mão na sua cintura e com um passo à frente, seus corpos se encostaram. Ele abaixou a cabeça, tomando-a num beijo. Sentiu o gosto dela para se convencer de que estava viva. Ela inclinou a cabeça e se aproximou. Ele envolveu seus lábios, pressionou sua língua na dela, a sua boca tomando o que desejava por muito tempo. Ela se afastou um pouco, os olhos confusos, a boca rosada. Não posso ser o que você quer que eu seja, Vicente. Lentamente ele balançou a cabeça. Está enganada. Neste momento, você é como eu a quero. Nathalie sorriu. Ela ficou na ponta dos pés, pressionou seu corpo ao dele e depois empurrou-o sobre a cama. Deitando-se ao lado dele, ela ofitou. Você provavelmente já teve milhões de mulheres. Ela disse, de repente, com a voz hesitante. Olhou-a nos olhos. Nunca nenhuma como você. Você quer dizer, nenhuma que fosse fogo como eu. Prosseguiu com um sorriso. Exatamente. E ele estendeu o braço e a trouxe para cima dele. E no momento estou a fim de me queimar nesse fogo. Que bom. Estou a fim de lhe dar o que quer. Ela retirou sua camisa preta revelando seu tórax. O coração de Vincent se acelerou. Ele a desejava intensamente. Queria agarrá-la, mas sem assustá-la ou ofendê-la. Com grande dificuldade, ficou parado enquanto ela acariciava seu corpo, acendendo chamas sobre a sua pele. Aquele cara no restaurante. Neil, ela disse, enquanto se inclinava para frente para mordiscar sua pele. Vincent tentou resistir, convencendo-se a ficar parado e não agir como um neandertal rasgar sua roupa. Sim, ele sussurrou, a voz mais como um gemido, que seu corpo estava tenso de desejo. O que tem ele? Os lábios dela acariciaram seu mamilo, e ele lutou para encontrar o fôlego e a sanidade. Queria bater nele. Ele a deseja. Vincent fechou os olhos, querendo reconquistar autocontrole, mas não funcionou. Ele os abriu novamente e a encontrou fitando, senda sobre ele. Vincent? Sim. Não quero Neil. Quero você e não estou com medo. Pode me tocar. Eu estou com medo. Ele disse. Você não tem ideia do quanto a desejo. Não quero ser grosseiro, não quero machucá-la ou assustá-la. Então ela abriu um imenso sorriso. Não vai me machucar. Eu desejo você, Vincent. Desesperadamente disse isso, tirando a blusa e revelando seus seios, deixando-os ao alcance das mãos e do toque dele. Ah, Nathalie! Como poderei manter minhas mãos longe de você? Espero que não faça isso, disse, abrindo o zíper de sua calça jeans. Pronto. Agora estava perdido. Rolou em cima dela e puxou a calça jeans. Ela ficou deitada na frente dele, coberta apenas pela calcinha branca, fazendo-o perder o fôlego. Você tem razão. Não vou tirar as mãos de você. E ele puxou a sua calcinha no movimento rápido. Agora estava nua. E era sua. Naquela noite poderia se esbaldar na paixão que surgiu entre eles no minuto que se viram. Você me quer? Perguntou, olhando para ela debaixo dele. Como louca, ela disse, retirando a calça dele. As mãos dela eriçando sua pele. Você me deixa louca. Ela sussurrou levantando-se e segurando-o pelos cabelos. Ele a beijou, deslizou uma mão sobre o seio dela se acariciou seu mamilo com a ponta dos dedos. Ela gemeu quando a ponta se enrijeceu com o toque dele. Vicente disse ofegante enquanto ele abaixava a cabeça para sugar seu seio e experimentar o que desejou desde que a conheceu. O corpo dele se enrijeceu e queimou de desejo. Ele precisava dela, mas não a apressaria. Com grande cuidado beijou um seio, depois o outro. Ela se mexia incansavelmente debaixo dele. Ele voltou para seus lábios, inspirando o cheiro dela, pressionando a língua contra a dela, enquanto tentava se segurar. Não se segure, disse, como se tivesse lido seus pensamentos. Não espere. Mas mesmo assim ele esperou. Ele desceu pelo corpo dela a beijá-la. Lambeu seu umbigo e mordiscou sua barriga. Depois beijou mais embaixo, segurando-a para seu loque. Vicente não. Ela estendeu a mão para fazê-lo parar. Ele beijou sua mão e continuou com a língua dentro dela. Seu corpo se agitou com seu toque e ele a segurou até que ela gritasse de prazer e os tremores começassem. Ele acariciou até a explosão terminar e depois a cobriu com o corpo. Ela o olhou nos olhos. Sim, ela sussurrou quando seus corpos se uniram. As pernas dela o enlaçaram e a penetrou, preenchendo-a completamente. Quase não era capaz de se segurar. Ele movimentou o corpo sobre o dela. Agora, ela disse. Não, ele gemeu. Ela não estava pronta. Um grito ansioso saiu de dentro dela. Vicente, agora. Quase. Ele viu nela o desejo do clímax. Ele estava fora de si, mas estendeu o braço e tocou o seu sexo. Ela se arqueou e contorceu. Vicente, por favor. Ela disse novamente e ele perdeu a batalha pelo controle. O calor e prazer tomaram conta de seu corpo. Ele a penetrou profundamente mais uma vez e ela gritou seu nome. Juntos caíram sobre a cama. Deitaram-se lado a lado. E era assim que deveriam ficar naquele momento, Vicente pensou. Natalice apoiou sobre o cotovelo e ficou apreciando Vicente respirar. Observando seus magníficos músculos subirem e descerem. Ela desejou beijar sua pele, mas poderia acordá-lo. Em vez disso, suspirou e procurou um roupão. Pegue minha camisa. Ele ofereceu. Ela se virou e notou que a observava com um sorriso maroto em seus lábios. Repentinamente tímida depois do arrobo de paixão, ela vestiu a camisa que estava no chão. Ele continuou deitado sobre a cama, aparentemente à vontade com sua nudez. Você parece nervosa. Eu a machuquei? Fui muito bruto? Ele perguntou sentando-se na cama. Nathalie olhou para ele. Vicente não, você não me machucou. Não faria uma coisa dessas. Ele não respondeu. Ela subiu na cama, ajoelhando-se ao lado dele. O que o está preocupando? Perdi o controle por um momento. Nem sabia o que estava fazendo. Ela sorriu. Considero isso um elogio. Mas Vicente não sorriu. Gentilmente tocou o rosto dela. Um homem grande como eu não pode perder o controle, Nathalie. Você está me dizendo que sempre está completamente sob controle? Eu me esforço, é importante. Havia tristeza no olhar dele. Estou bem, Vicente. Melhor do que bem. Você, já machucou alguém antes? Seu olhar demonstrou pânico. Nunca, mas meu pai. Ah, Leonard Fortiun, ouvira falar dele. Fora um banqueiro de sucesso, mais um Fortiun bem-sucedido. O que seu pai fez? Ele machucava as pessoas. A voz de Vincent estava fria. Você? Às vezes. Na maioria das vezes minha mãe. Ele tinha um péssimo temperamento e piorava quando bebia. Batia nela e às vezes acho que até estuprava. A voz dele era um sussurro dolorido. Nathalie quis tocá-lo, mas ele se esquivou. Ele batia nos seus irmãos? Não depois que fiquei grande o suficiente para defendê-los. Vincent fitou Nathalie nos olhos. Dava para perceber se lembrara de algo terrível e nada prazeroso. O quê? Ele engoliu em seco. Mas quando batia nele eu me sentia bem. Quando soube que se envolveu num acidente de carro bêbado, quis matá-lo por ter tirado a vida da minha mãe, mas ela já estava morta. Vincent, você não é assim, Nathalie disse suavemente. Perdi o controle, Nathalie. Talvez não a machuquei desta vez, mas poderia. Facilmente. Não quero ser este homem. Quando ele saiu da cama e foi para o banho, Nathalie o observou com arrependimento. Compreendeu porque tinha de ser o protetor, e fora muito comedido com ela, levando sem conta sua teimosia. A vida com uma mulher como ela que o enfrentava a todo momento, seria um inferno para Vincent. Ele precisava manter as pessoas em segurança, saber que nunca machucaria a mulher que amava, e ela o levava ao limite. Como seria viver o tempo todo controlando as suas emoções? Deveria ser horrível. A pior coisa do mundo. E isso partiu seu coração porque havia se apaixonado. Apaixonara-se por Vincent Fortium, um homem que a desejava na cama, mas que jamais entregaria seu coração para uma mulher como ela. Como ela não mudaria também não lhe traria felicidade. Nathalie fechou os olhos. A vida é complicada muitas vezes. Ela sussurrou no quarto vazio. Capítulo 17 A vida é difícil. A frase passou pela cabeça de Ement Jamison, enquanto olhava pela janela. Nem era uma casa de verdade, estava mais para um barraco. Mas não escolher aquele lugar pela beleza, apenas ia solidão. Ele não conseguia mais lidar bem com as pessoas. Algum dia conseguiu? Sabia que não queria interagir com ninguém agora, e talvez nunca mais. Muita confusão, murmurou. Ao se envolver com as pessoas, um homem estava dado a se magoar, ou a fazer algo de que se arrependesse. Inferno, disse friamente e com lembranças o atormentando. Talvez não exorcizasse seus demônios aqui, mas continuaria tentando. Mais cedo ou mais tarde algo poderia melhorar. Não tinha certeza disso, mas sabia que não desejava voltar à civilização. Era bom não saber o que acontecia no mundo. Pretendia que as coisas continuassem assim. Você acha que Blake vai encontrar Emente? Patrick perguntou quando mais de uma semana se passou sem notícias dele. Espero que sim, Ryan disse. Pelo bem de Blake. Para que Emente ajude a localizar Jason. Também porque Blake precisa de uma família, e Emente é o único filho que ainda lhe resta. Mas claro, espero que Emente nos leve a Jason. Ainda nem sinal de Jason? Não, e o motorista ainda não se recuperou para falar. Estou preocupado. Por causa dos bilhetes? Sim, e também porque falei com Vincent pelo telefone ontem. Sou tenso. Começo a achar que Vincent está envolvido com Nathalie McCabe. Apesar de não ser do seu feitio misturar trabalho com vida pessoal. E você sabe tão bem quanto eu que Jason é habilidoso. Se chegar até Nathalie, não sei como isso afetará a Vincent. E como isso afetará a você? Ryan passou a mão na testa. Fui eu quem apoiou Jason. Deixei a raposa no galinheiro. E Nathalie é uma mulher admirável e corajosa. Quero que ele fique em segurança. Bem, se há alguém para isso é Vincent. Ryan balançou com a cabeça. Sim, mas a minha dúvida é se alguém realmente pode mantê-la em segurança sem sabermos onde Jason se encontra? Alguém está tentando assustá-la. Se essa pessoa quiser matá-la, pode conseguir. E se meu sobrinho tentar ficar no seu caminho, pode acabar morto também. Espero que encontrem Jason logo. Não quero pensar no mundo sem Nathalie e Vincent. Como seria a vida sem Vincent? Nathalie pensou quando foram ao supermercado juntos no dia seguinte. Com certeza, ele sugerir a ida às compras mais para lhe dar uma chance de sair de casa e esquecer dos problemas do que pela necessidade de comida. Pode deixar, eu pego, Vincent disse ao pegar um garrafão de água pesado. Vincent, sou capaz de fazer compra sozinha. Não tenho certeza, disse sorrindo. Você comprou alcaxofras. Você não gosta de alcaxofras? Não gosto de verdura, respondeu. Ela riu. Alguma outra reclamação? Ele olhou para o carrinho. Não, você se saiu bem. Talvez seja capaz de fazer as compras, provocou. Mesmo assim eu posso carregar as coisas pesadas. Você é meu músculo particular? Perguntou com ar de riso. Se quiser me chamar assim. Apenas não fira meu orgulho masculino ao me deixar segui-la enquanto você faz todo o trabalho. Faz sentido dividir as tarefas. Ela fez que sim com a cabeça. Você venceu. Só não quero a sugestão de que sou fraca ou incapaz. Já a vi em ação. Como posso questionar sua habilidade ou coragem? Nunca fizera isso, ela teve de admitir. Já sentir a raiva ia por ter corrido perigo, mas nunca havia questionado sua capacidade. Obrigada, disse emocionada. Como se percebesse que ela estava um pouco envergonhada em mostrar suas emoções, ele baixou o olhar para o carrinho. Ao cachofras, ele disse com nojo vamos comprar sorvete, algo que um homem possa comer no umbigo de uma mulher. Ela quase estremeceu, mas se conteve, quando ele a segurou pela mão como se fossem um casal de verdade. Mas Vicente e ela não eram um casal. Ele era o guarda, costas e ela, a cliente. Em breve aquilo tudo acabaria. Nathalie tentou não se deixar afetar pela dor que sentiu com este pensamento. Eles não eram feitos um para o outro. Não poderiam estar juntos. Pelo menos, não por muito tempo. E quanto mais tempo passassem juntos, mais difícil seria para ela quando se despedissem. Terminar tudo agora seria a decisão mais acertada. Se fizesse isso logo, talvez sofresse menos. Talvez, se fingisse que não estava apaixonada por Vicente poderia esquecê-lo. De repente Nathalie desejou parar de se esconder. Ela queria que Jason mostrasse a sua cara logo. A polícia já procurava por ele há semanas, e nada. Deveria haver alguma maneira de atraí-lo para fora de seu esconderijo. Ela teria de pensar nisso, mas naquela noite, teria o pouco que pudesse conseguir de Vicente. Nathalie estava quieta. Vicente se preocupou com ela. Mas se lhe dissesse isso, responderia que era uma mulher forte e independente. Ele sorriu, porque ela era aquilo tudo. E mesmo assim ele não sentia sua masculinidade ameaçada. Na verdade, a sua maneira aberta e direta só o fazia desejá-la ainda mais. Sim, ele ainda queria causar estrago a qualquer um que ousasse tocá-la ou ameaçá-la. Mas a admirava por querer tocar sua vida. Qualquer um que passasse pelo que ela passou teria se escondido embaixo das cobertas até o bandido ser pego. Mas Nathalie não era assim. Ela tinha pessoas com quem preocupava. E não permitiria que a injustiça feita a seus amigos passasse impune, mesmo que ao buscar a verdade, tivesse que se expor ao perigo. Como um homem não ficaria feliz com uma mulher dessas? Como poderia se manter desinteressado? Como poderia não se envolver com ela mais do que qualquer outra? Vicente tentou colocar este pensamento de lado. Ele observou Nathalie guardando as coisas na pequena cozinha. Ela pegou as duas caixas de sorvete e levou ao freezer. Você é irresistível, sabia? Nathalie olhou para ele. Irresistível? Eu não. Agora sorvete de chocolate, isso sim, é irresistível. Ela brincou com a voz ofegante que prometia o deleite. É mesmo? Vicente perguntou, ao pegar o pote da mão dela. Veremos. Abriu o pote, encheu uma colher de sorvete e foi até ela. Os olhos verdes dela se arregalaram. Vicente, o que está fazendo? Sendo pecaminoso, disse-lhe ao servi-la na boca acolherada de sorvete. E então se aproximou e tomou sua boca num beijo. Nathalie e o sorvete gelado juntos deram-lhe um jorro de prazer. Irresistível, ele confirmou. Sim, ela disse ofegante, aproximando-se dele. Ela mergulhou os dedos no sorvete e os lambeu um por um, provocando-o com a língua. Depois ele abriu os botões de sua blusa. Ao respirar ofegante, seus seios subiram e desceram, deixando-o louco para possuí-la. Seguindo a ideia dela, mergulhou os dedos no sorvete e pegou uma pequena porção. E lhe deu um sorriso malicioso. O que está planejando, Vicente? Perguntou com a voz rouca. Uma viagem ao paraíso, ele disse, ao espalhar o sorvete sobre um de seus seios. Depois se inclinou e encostou os lábios no seio dela. A língua encontrou o sorvete, e a sua boca o devorou provando, lambendo, sugando. Ela suspirou e enlaçou as mãos no cabelo dele. Você é maravilhosa, ele disse num gemido. Tenho que possuí-la agora mesmo, mas esse chão é duro. Tem carpete a alguns metros. Mas não sei se consigo chegar até lá, ela disse ofegante. Eu ajudo. E então a levantou e a carregou de joelhos até o carpete. Obrigada, ela disse, antes de inclinar a cabeça dele para trás. Quero ficar em cima desta vez. Ele sorriu. Aposto que diz isso sempre. Na mesma hora ela se afastou uma goada. Ele quis se matar, retirar o que dissera. Não faço essas coisas sempre, ela disse. Eu e os homens não combinamos. Isso é porque somos todos bobos. Ela balançou a cabeça e o beijou novamente. Não, você não. Quando você está por perto, eu me comporto como um bobo. Vamos fazer bobeira juntos? Vamos tirar a roupa. Em questão de segundos, estavam nus. Ela olhou para ele deitado. Você não se importa que eu seja um pouco agressiva? Ela perguntou. Sei que não gosta quando sou impulsiva. Não gosto quando corre perigo. Ele disse, engolindo a seco quando ela pôs a mão sobre seu peito. Mas exceto por isso seja impulsiva, ele a desafiou. Nathalie deu um sorriso maroto e deslizou seu corpo sobre o dele. Você vai ficar parado, não vai? Ela pediu, enrolando os dedos nos pelos do peitoral dele. Ele já estava completamente excitado. E os movimentos dela o faziam querer virá-la e penetrá-la profundamente. Com grande dificuldade, Vincent resistiu. Nathalie. Ele avisou. Quero deixá-la tomar a frente, mas preciso lhe dizer que já estou bem próximo do meu limite. Como resposta, ela abaixou a cabeça e lambeu seus mamilos. O corpo dele se arqueou com a onda de desejo que percorreu seu corpo. Também estou perto do meu limite. Ela disse, beije-me. Levantou-se um pouco para beijá-la enquanto ela se posicionou sobre a ereção dele. Ele segurou o carpete. Queria deixá-la liderar, fazer o e quisesse, não importasse o quanto isso o torturava. Toque-me, ela disse, e ele levou as mãos ao seio Zia, depois sugou um deles e o desejo o tomou. Nathalie chamou o nome dele. Ela mudou de posição, virando-se, e ele rolou por cima dela, no mesmo ritmo com que ela começara. Ao se moverem juntos, o desejo se intensificou até que mal podiam respirar. Então ela arranhou as costas dele com as unhas, e ele deslizou os dedos dentro da cavidade úmida dela. Ela gritou de prazer, e tremores o percorreram simultaneamente. Ele a abraçou firme e permaneceu assim. Lentamente, muito lentamente, o mundo começou a entrar em foco. Vincent olhou para Nathalie descansando. Vamos experimentar morango da próxima vez, ela disse sorrindo. Fizeram amor de forma intensa e rápida, e agora tinha se acabado. O tempo estava passando. Logo Jason apareceria, e Vincent teria de partir. Ela não era o tipo que desejava um homem para sempre. Mas por enquanto. Vincent beijou seu ombro. Depois a envolveu nos seus braços. Ela era sua por enquanto. O futuro não sabia. Capítulo 18 Vincent estava tomando banho quando o celular de Nathalie tocou, e ela correu para atender. Alô? Falou. O relógio do quarto marcava seis da manhã. Nathalie? A voz de Neil do outro lado era misteriosa. Neil? O que é? Eu sei. Sei que é cedo, Nathalie, mas encontrei o que está procurando. Você tinha razão sobre Brad. Os idosos estavam sendo roubados e só ficará pior. Ele tem outra lista com mais pessoas. Não vai parar. O coração dela disparou. Neil, onde você está? Na Starson. Passei a noite aqui investigando os arquivos de Brad por causa do que você disse. Talvez não devesse ligado tão cedo. Ele disse hesitantemente. Provavelmente, você não quer ver essas coisas agora, não é? Quando as coisas pioravam para seus amigos a cada momento. Quero ver o que você conseguiu agora, Nathalie disse calmamente, mas não quebraria a confiança de Vincent. Se ela se encontrasse com Neil, teria de ser lá. Estou a caminho do Hotel Delarosa para tomar café da manhã, mentiu. Sabendo que Vincent não ficaria feliz se dissesse que estava morando no hotel. Você pode se encontrar comigo no saguão? Nathalie, não quero que me vejam entregando documentos a você. E ela não poderia sair sem quebrar a confiança de Vincent. O saguão estará bem deserto às seis da manhã, ela argumentou. Ele hesitou. Tudo bem, disse finalmente, em cinco minutos. Combinado. Mas Nathalie não quis deixar Vincent no escuro. Precisava saber que ela estava por perto e em segurança. Às pressas, ela deixou um bilhete, vestiu-se e correu para o elevador. Quando chegou no imenso saguão, parecia que adivinhara estava vazio, como previra, exceto por uma atendente num balcão distante. Ela encontrou um local perto da janela e se preparou para esperar, mas mal chegou e Neil se aproximou. Trouxe os papéis? Ela perguntou, querendo acabar logo com aquilo e voltar para seu quarto antes que Vincent começasse a se preocupar. Estou com eles, Neil disse. Ela estendeu as mãos, e ele sorriu. Ansiosa, não? Perguntou. Nathalie se surpreendeu com seu tom de voz. Pensei que quisesse consertar as coisas, que quisesse que Brad pagasse por abusar de sua posição. Eu quero consertar as coisas. A voz dele deixara de ser hesitante. O sentimento de que algo errado estava acontecendo tomou conta dela. Mas quase não teve tempo de registrar esse pensamento, Neil a envolveu com os braços no que poderia parecer um gesto romântico, exceto pelo fato de que empunhava uma arma voltada para ela. Realmente, quero consertar as coisas, Nathalie e Neil disse numa voz macabra. Se você tentar fugir ou gritar, vou ser forçado a atirar em você e na atendente. Tenho certeza que você não vai querer isso. Vem comigo? Ele perguntou. Sim, ela teria de encontrar uma maneira de escapar, mas não arriscaria a vida de uma inocente. E se Vincent descesse, não perceberia que Neil tinha uma arma e provavelmente se tomaria o alvo. Por isso, quis sair dali rápido para que Vincent não se envolvesse nisso. Ele certamente pensaria que o enganara novamente e nunca mais confiaria nela. Vincent notou o quarto silencioso ao sair do banheiro. Procurou por todos os lados e nada. Nathalie gritou, prevendo que não haveria resposta. O medo invadiu. Ele se dirigiu à porta e parou quando o movimento de seu corpo fez um pedacinho de papel voar à sua frente. Neil Gerard tem informações sobre o caso da Starson. Vou me encontrar com ele para pegar a documentação. Volto logo. Nathalie. Xingamentos saíram de sua boca. Vou ao saguão com camisa ainda aberta. Ao chegar lá, viu Gerard empurrando Nathalie porta afora com uma arma apontada para ela. Vincent correu, mas só viu Nathalie dirigindo um carro com Neil ao lado. Essa é a mulher que amo, Gerard. Vincent sussurrou. Você é um homem morto. E correu para o seu carro. Nathalie já dirigia há bastante tempo com o revólver apontado para ela, quando Neil finalmente ordenou que parasse. A estrada de pedra acabava ali, e ele a empurrou por um caminho estreito coberto de mato. Bem, sei que gosta de uma boa história, então vou lhe contar qual será a manchete de amanhã. Corpo de repórter encontrado no fundo do lago. Nathalie perdeu o ar. Você não achou que descobriria quem era você? Todas aquelas perguntas. Saindo com Brad sem estar interessada nele. Aquela história dos idosos. Você é a testemunha do caso de Jason Jamison. Ainda bem que seu amigo não a seguiu desta vez. Nathalie olhou para ele. O que quer dizer? Neil riu. Você sabe de quem estou falando. O cara que a segue o tempo todo. Se estivesse aqui, teria de jogá-lo no rio também. Poderia ficar lotado. Nathalie ficou enjoada. E se Vincent tivesse descido com ela? Poderia estar morto àquela altura. E ainda poderia morrer se Neil acreditasse que Vincent era perigoso. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Com certeza Neil tinha um ponto fraco. Se pudesse encontrá-lo. Ela tentou virar para encará-lo, mas ele a impediu. Não se mexa muito. Posso ficar nervoso e atirar em você antes da hora. A voz dele estava friamente calma. Pense e respire. Ela pensou. Então, você está me dizendo que não tem nenhuma informação sobre Brad Eannon? Perguntou incredulamente, tentando ganhar tempo e olhando ao redor para ver se haveria um possível esconderijo caso conseguisse se soltar. Neil riu e apertou o braço dela. Eannon é um idiota. Posso lhe dizer isso. Por quê? O que fez? A risada de Neil foi fria, e talvez enlouquecida, e lhe provocou um arrepio. Ouça, isso é ótimo. Ele disse ao levá-la mais perto da água. Ele fez tudo o que você pensou que fez. Coagiu idosos e concretizou vendas excessivas, para aumentar sua comissão. Um procedimento fraudulento. Isso é uma prática ilegal? Perguntou para confirmar o que já sabia. Claro que é, apesar da voz de Neil ter baixado, os dedos dele ainda seguravam com força. O coração de Nathalie se encheu de medo, mas ela tentou se controlar. Eles eram mais ou menos da mesma altura. Isso era bom, porque poderia facilmente localizar seus pontos vulneráveis, como seu instrutor de autodefesa lhe ensinara. O treinamento dela lhe veio à memória. O coração de Nathalie se partiu ao pensar que Vincent entrara na sua vida porque sua segurança estava em riso. Não podia imaginar pelo que estava passando naquele momento. Sentiu ao perceber que nunca mais teria a chance de lhe dizer que o amava. Descobriria o que lhe acontecera. E depois que ela se fosse, Neil procuraria Vincent para matá-lo. Tenho sorte que todos pensarão que Jason Jamison a matou. O instinto dela era o de tentar correr. Precisava fazer o possível para se salvar. Se ela morresse, provavelmente Vincent também morreria. Pare, pense, seja paciente e escolha a hora e o movimento certos. Ela repetiu para si mesma as instruções do seu professor de autodefesa. Mas o momento certo poderia nunca chegar. Capítulo 19 Vincent chegou ao fim da estrada de pedra e viu o carro de Gerard estacionado. Ele tinha que ser rápido e ao mesmo tempo silencioso. Cuidadosamente andou pela trilha. Vozes misturadas tornaram-se vozes inteligíveis. Nathalie falava depois, Neil, Nathalie, Neil. Tenho sorte que todos pensarão que Jason Jamison a matou. A voz de Gerard era má. Vincent já podia vê-los. Gerard tinha a arma enterrada no corpo de Nathalie. Ele tinha um olhar que Vincent reconheceu. O olhar de um homem que sentia prazer em causar dor e estava pronto para isso. Ele ia matar Nathalie naquele momento. Não, atire em mim, seu canalha! Vincent abriu a boca para gritar. Mas antes, Nathalie deu um giro com os braços e as pernas. Atacando simultaneamente o estômago e a virilha de Neil. Vincent correu enquanto Gerard caía no chão, se contorcendo. A arma voou longe, pousando na grama. Nathalie se virou para pegar a arma e se deparou com Vincent. Imediatamente seus olhos se inundaram de lágrimas. Ela correu e se jogou nos braços dele. Vincent a abraçou firmemente. Beijou seus olhos, seu nariz, seus lábios. Vincent, sinto muito! Ela lhe disse, mas ele apenas a abraçou. SH e amor, não diga nada! E a beijou novamente. Depois ele se separou dela e pegou a arma. Neil ainda se contorcia no chão. Não me levantaria se fosse você, Vincent disse. Se não terei de colocar uma bala na sua cabeça. Não a machuquei. Só porque ela foi mais esperta que você, seu nojento. E se tivesse machucado ela, já estaria morto. As sirenes podiam ser ouvidas à distância. Nathalie abraçou Vincent por trás. Você chamou a polícia? Chamei todos que pude encontrar. Você pensou que deixaria meu orgulho atrapalhar quando sua vida estava em jogo? Seu orgulho? Ela murmurou seus lábios quentes sobre sua camisa de algodão. Hum, querida, falei com você. Deveria ter protegido você. Você me protegeu. Você é a razão de eu estar viva. Nathalie, você está enganada. E nunca vou me perdoar por isso. As sirenes ficaram mais altas e vários carros de polícia apareceram. Quando os policiais chegaram, Vincent entregou-lhes a arma. Um deles olhou para Nathalie. É essa jovem sequestrada por Gerard? Vamos precisar interrogá-la. Mantenham-na em segurança, ele disse ao policial, explicando-lhe sobre Jason Jamison. Foi exatamente o que Daniel lhe dissera, mas não fizeram um bom trabalho em mantê-la em segurança. Vincent e Nathalie disse, indo em direção a ele. Ele sorriu para ela. Você precisa falar com a polícia, disse-lhe, e escreva sua matéria, é importante. Ela balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. Você vai esperar por mim? Ela perguntou. Vou aumentar a vigilância sobre você, Nathalie. Colocarei quatro guarda-costas no seu caso. Nathalie mordeu o lábio. Você vai me deixar a cargo deles, não vai? Quatro é melhor que um, ele disse. Jamais seria egoísta e deixaria Nathalie sob seu cuidado novamente. A verdade doía em seu peito. Arriscar a segurança dela por estar apaixonado. Por respeito à personalidade dela, permitiu-lhe certas liberdades, como as idas ao deladeiro, que a puseram em perigo. Mas se estivesse protegendo Nathalie dia e noite, em vez de estar fazendo amor com ela, Gerard não a teria pego. Um guarda-costas responsável teria se desligado do caso assim que notasse que estava se apaixonando pela cliente. Era a hora de sair de cena. Tenha-lhe uma ótima vida, Nathalie. Fique firme e em segurança. Vou vê-la nos jornais. Vincent, não faça isso. Nunca vou perdoá-lo se me deixar. E ele nunca se perdoaria se ficasse, e ela se machucasse. Como ele não respondeu, ela se virou para os policiais com a cabeça erguida. Vamos acabar logo com isso. Eles a levaram. E Vincent andou até seu carro. Chamou Derek, Jeremy, Adam e Lewis. Nunca deixar a quatro guarda-costas com uma única mulher, mas Nathalie não era qualquer uma. Vincent lhes deu ordens, pediu relatórios de hora em hora, e se foi. Mas ele sabia que nunca se esqueceria de Nathalie. Nathalie entregou sua matéria e depois se voltou para os quatro guarda-costas. Dor, pânico, medo e um sentimento de perda surgiram dentro dela. Ela o perdera. Finalmente o levar ao limite. Apenas pensara nas suas próprias necessidades, suas vontades. E ele se foi. Onde está ele? Perguntou a Derek. Não tenho essa informação. Tenho certeza de que pode consegui-la se quiser. O Sr. Fortione se retirou do caso, Derek disse, com os braços cruzados. Nathalie sabia disso. E também sabia por quê. Pensava que tinha falhado com ela. Desejou gritar, consertar as coisas, dizer que o amava. Bem, ele não queria o seu amor, ela se relembrou, tentando evitar que as lágrimas rolassem. Ele não seria seu, mas poderia ao menos lhe contar a verdade sobre como escapar a de Neil. Quero que me leve a Vincent, ela disse. Infelizmente não será possível. Obviamente, essas foram as ordens de Vincent. Mas sabia que nunca colocaria as ordens acima da segurança dela. Desculpe-me, disse a Derek. Você é um bom homem. Ela passou por debaixo de seu braço e correu até a porta. Correndo escada abaixo, chegou à portaria do prédio onde Jeremy e Adam a esperavam. Mudando de direção, saiu pela outra porta e correu até a rua olhando por sobre seu ombro. Se ela apenas pudesse se manter à frente deles por tempo suficiente. Fugindo de seus vigias novamente? Uma voz grossa e baixa perguntou. Nathalie se virou e se deparou com Vincent. Seus olhos se encheram de lágrimas. Nathalie, ele lhe disse, por favor, não chore. Nunca choro, disse com teimosia e nunca choraria por um homem. Sei disso. Ele disse, enquanto enxugava uma lágrima que escorrera no rosto dela. Ela olhou para ele e sabia que seu coração estava nos olhos. Passar a vida toda tentando esconder seu coração. Agora não se importava mais com isso. Você me deixou. Ela o acusou. Ele envolveu seu rosto com as mãos. Já lhe expliquei isso. Nathalie balançou a cabeça. Eu sei. Pensou que me deixou ser sequestrada, mas não me deixou explicar. Não importa que você fugiu enquanto eu estava no banho. Poderia tê-la impedido de sair, se eu não fosse tão egoísta. Poderia ter posto outro homem a vigiando e você nunca teria escapado. Ela tentou rir. Vincente, acabei de escapar de quatro de seus melhores homens. Ele sorriu. Sei disso. E eles vão pagar caro por isso. Você sabe que quando estou determinada, nada me detém. Arrisquei-me ao questionar Neil. Foi minha culpa, Vincente. Ele cruzou os braços. Você salvou a minha vida, Vincente. Droga, Nathalie, quer parar de dizer isso? Sei quem salvou a sua vida. Você mesma. A voz dele soou tão amargurada que ela não se conteve e o beijou levemente na boca. Eu já era uma mulher morta, Vincente. De tanto medo não conseguiria escapar. Mas quando Neil me disse que mataria você também. Vincente fechou os olhos. Você nunca foi uma mulher morta, Nathalie. Não teria aguentado se ele fizesse alguma coisa para machucá-la. Você ia pegar a arma da mão dele, não ia? Não precisei. Você fez um excelente trabalho em derrubá-lo. Você foi perfeita. Ela tentou sorrir. Agi como uma mulher apaixonada, Vincente. Não podia permitir que ele tentasse matá-lo. Meu amor por você me salvou. Ele a abraçou forte. Nathalie. Não, ela pôs a mão sobre seus lábios. Sei o que vai dizer. Acha que é como seu pai. E que um dia ao liberar sua raiva poderá me machucar. Mas, Vincente, veja tudo o que fiz para você. Fui a pior das clientes. Fujona, mandona e irresponsável. Pus nossas vidas em jogo. E você foi maravilhoso. Xii, querida. Ele sussurrou, tomando a sua boca com seus lábios. Você diz que a salvei. Bem, você me salvou de mim mesmo. Teria morrido pensando que jamais amar é desse jeito. Mas, você foi a única mulher capaz de se comportar de igual para igual comigo, Nathalie. A única que foi forte, corajosa e boa o suficiente para quebrar minhas defesas. Você não precisa se preocupar se eu me machucar, Vincente. Eu me meto em encrenca e você continua me perdoando. Apenas fico grato todas as vezes que a encontro bem, ele explicou. Você vai mandar seus homens para casa e voltar a tomar conta de mim? Na mesma hora ele cerrou as sobrancelhas. Faria quase tudo por você, Nathalie, mas Jason ainda está por aí. E você me distrai demais. É mais seguro continuar como nos últimos dias. Você poderia me confinar completamente no quarto. Não faria isso com você, isso a mataria. Ela acariciou seu rosto. Não ficar com você mataria meu coração, Vincente. Eu o amo. E você também me ama. Há uma possibilidade. Uma ilha que pertence à família muito privativa e muito afastada. Os Fortin acham que é um bom local para uma lua de mel. Leve-me para lá, Vincente. Poderemos ter uma longa lua de mel. Um dia pegarão Jamison, mas pode demorar muito. Ah, tudo bem, Nathalie disse. Estarei com você e se ficarmos lá por muito tempo, já estarei grávida quando encontrarem. Teremos o primeiro dos 500 filhos que você quer. Ele pôs a mão sobre a barriga dela onde um dia um bebê cresceria. Nathalie se arrepiou de emoção. E seremos completamente felizes, ela sussurrou. Fim.